O espetáculo O Alto da Alma estreia amanhã na Igreja Luterana. Kevin Ramos. Olá, Luciana. Amanhã, a partir das 20 horas, a Igreja Luterana daqui de Nova Friburgo organiza o espetáculo O Alto da Alma. E eu estou aqui com o seu Nobel Medeiros, ele que também está na organização desse espetáculo. Seu Nobel, eu queria que o senhor falasse sobre de onde que vem a ideia de fazer esse espetáculo e do que esse espetáculo reserva para todos os friburguenses. É, bom dia para vocês, para todos. É o seguinte, eu sou diretor da peça, né? Essa peça foi escrita em 1518, por Gil Vicente, o criador do teatro português, né? É um clássico medieval. E nós montamos por causa da literatura, que nós também trabalhamos, né? E pela mensagem que tem para o Natal também, vai até domingo de Páscoa. Então, esse espetáculo, ele abrange essa reflexão das pessoas, do público. É, vocês também vão apresentar essa peça em outros lugares, né? É, sábado que vem, no dia 23, às 7 horas, nós estaremos levando também na Associação da Juventude Católica de Nova Friburgo, ali entre a rua 7 de setembro, dia de Janosório, né? Às 7 horas. Esse espetáculo de amanhã vai ser o ingresso 1 kg de alimento, que vai ser distribuído depois pela igreja. E esse outro, do dia 23, será R$ 10,00 o ingresso. Bom, vale a pena também lembrar de onde vai ser o evento, onde será o espetáculo e qual o horário. É, amanhã, 20 horas, na Igreja Luterana, no altar da igreja, né? E no sábado que vem, dia 23, será lá na Associação de Friburgo, que eu te falei, Católica, de Juventude Católica. Bom, a gente agradece, então, ao Nobel. Fica aí o convite da Igreja Luterana aqui de Nova Friburgo. Kevin Ramos, diretamente de Olaria, para o Zoom TV Jornal. É com você, Luciana. É. Tchau.